Música Para quem estiver ouvindo, aqui é Haruhi Ito, falando em nome dos exilados. Nós defendemos a Uroa da ocupação ilegal da Sentinel. Eles usaram força máxima contra um dos nossos postos avançados. Houve muitas... bom, baixas. Aqueles fascistas mataram muitas pessoas de bem. Engenheiros, cientistas, pessoas que abriram mão do próprio conforto para lutar contra a tirania. Eles não vão parar até matar todos nós. Mas não importa o preço, nunca deixaremos de defender as pessoas. Mostraremos a Sentinel que nós não desistimos. Nós somos a resistência. Estamos nos organizando para atacar alfos específicos das forças deles. Nada pode dar errado. Pedimos a ajuda de todos em Auroa. A Sentinel vence se ficarmos separados. Mas unidos, somos invencíveis. Apenas a Vamos fazer o hack aqui. Pô, Silvio. Levantando o drone. Um soldado leve logo à frente aqui. Um patrulheiro ali nas docas. Um sentinela nos containers. Tem dois inimigos no meio do campo ali. Tem uma à frente do gerador. E tem outro com os reféns. Ou melhor, com um refén. Só tem um refém aqui. Positivo. Tem visual aí? Tem visual, capitão. Beleza. Um atirador ali na caixa d'água também. Tem visão. Beleza. Confere pra mim se você tem visual do inimigo que tá aqui à frente da gente. Tenho visual. Um atirador, capitão. Pode bater. Bate, capitão. Boa. É a visão do inimigo, capitão. Beleza. Ele tá patrulhando a área. Fica de olho. Positivo. Capitão, visão do inimigo, capitão. Tá voltando, hein? Pode derrubar. Se tiver visual, pode derrubar. Boa. Derrubado. Avançando. Positivo. Dando cobertura. Filtrador à sua frente, capitão. Tô com ele. Positivo. Boa. Beleza. Tô indo pegar o outro nadal, capitão. Lançando. Tá isolado. Pode pegar. Inemigo morto, capitão. Boa. Beleza. A gente tem o primeiro refém aqui. Se tiver visual do atirador ali na caixa d'água, pode derrubar. Positivo. Procurando visão. Tô com visual do atirador ali na caixa d'água, pode derrubar. Cacete! Acho que eu tô... Inemigo é batido. Boa. Pode regrupar aqui. Positivo. Vamo lá. Avançando pelo flanque direito. Dois inimigos no meu campo de visão, capitão. Um na frente da cabana e o outro lá no fundo. Beleza. Vai com calma aí, podem ter mais inimigos ali. Plus two. ... ... ... ... ... ... ... Alva batida! Boa! Beleza, o fio duradou a batida. Fazer uma varredura aqui. Pode ir! Vem pô! Inimigo à frente. Pode pegar. Inimigo à batida, capitão. Boa! Fazendo varredura. Fazer o hack aqui. Positivo. Levantando o drone. Beleza. Tem um inimigo aqui logo à frente no bunker. Tá com outro refém. Positivo na visão. E tem um outro que tá um pouco à frente. Dá só uma conferida pra ver se tem mais algum aqui dentro do bunker. O bunker tá limpo, hein? Limpo. Beleza, pode avançar. Ok. Tem um visual do inimigo. Positivo. Pode avançar pra poder pegar o outro lá. Positivo. Beleza. Avançando. Peguei. Tem um visual do outro inimigo, capitão. Beleza. Pode bater. Boa. Inimigo à batida. Reagrupando. Beleza. Mais um refém aqui. Subi o drone. Ok. É um inimigo isolado no aeroporto. Tem um visual. Um inimigo acima do bunker. Tem um visual também, capitão. Tem um patrulheiro também, capitão. Entrando no outro bunker. Ele vai subir a escada. Sim. Tem dois inimigos dentro do bunker. Dentro do bunker? Sim. Sem visual. Vou dar uma olhada. Beleza. Tem um atirador lá na torre. Tem que derrubar esse atirador. Se tiver visual, pode derrubar, hein? Inimigo à batida. Boa. Beleza. Vamos avançar lá pro aeroporto. Positivo. Tô vendo o inimigo no aeroporto, ó. Ele tá vindo pra cá. Tem um visual dele. Pode derrubar. Tá na mira. Boa. Inimigo à batida. Não tem ninguém aqui. Pode vir. Tem um patrulheiro ali. Melhor pegar ele no corpo a corpo, hein? Positivo, capitão. Tá avançado. Pode ir. Estive em seis campanhas no Oriente Médio. Recebi medalhas de bravour em combate. O que eu tô fazendo? Cuidando de prisioneiros. Inimigo à batida. Boa. Beleza. Tem um outro inimigo acima do bunker. Pode posicionar pra pegar. Positivo, capitão. Inimigo, capitão. Acho que eu nunca vi alguém com tanta paixão por essas coisas. Enquanto o técnico estiver caindo, continuo procurando. Inimigo morto, capitão. Boa. Precisava avançar pra pegar os inimigos no bunker aqui. Eu tava no Iraque. Não tive o foco na operação. Esse trabalho aí. Também rendeu duas vezes forças. Continua firme. Eu te mostro que eu amo de verdade. Boa. Tem mais um refém. É um comandante aqui. Batida. Positivo. Lançando o drone. Mais algum inimigo na área, sargento? Não, senhor. O bunker é livre. Bom, acima da... perto da torre do Sniper. Embaixo dela tem um atirador, capitão. E mais acima... Tem outro atirador. Ele tá fazendo a patrulha. Sim. São dois patrulheiros. Vão avançar pra pegar eles. Positivo. Avançando. Avançando pelo flanco direito, senhor. Vamo lá. Inimigo abaixo da torre na mira, capitão. Beleza. Tem um visual. Pode derrubar. Inimigo abaixo da torre na mira, capitão. Avançando. Visão do outro inimigo também, capitão. Sem visual. Na cobertura. Não, agora sim tô vendo ele. Deixa ele ver. Vai conferir as suas coisas. Vê se não tá faltando nada. Batida. Boa. Fazendo varredura. Subir no drone. Beleza. Beleza. A área tá limpa. Sem inimigos aparentes, capitão. Tranquilo. Vamo lá pegar os reféns. Positivo. Beleza. Eu vou pegar os dois reféns da frente e você pega os dois de trás. Positivo. Vamos. Temos que ir agora pra chegar a um lugar seguro. Vamos. Vamos. Libertando o segundo reféns. Anda, vamos indo. Que incrível. Você veio buscar a gente. Beleza. Vamos reagrupar no gerador. Vamos. Olha isso aqui. Olha como esse soldado morreu aqui. Que merda é essa? É um exorcista. Vamo lá. Indo pro ponto de encontro. Não. Nãoão não. Não, 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 não. Não. Tchau, tchau. Beleza, os rebeldes chegaram. Mandamos as coordenadas assim que forem verificadas. Tranquilo. Vamos salvá-los. Capitão impressão minha ou esse cara peça os acaridos trabalhando isso? É um clone. Diz que é o trabalho de novas tecnologias aí. Beleza, sargento? Ação concluída. É. É, agora só não sei como é que a gente vai voltar, né? Tem barco? Tem nada aqui? É isso. Vida de ghost. Vamos voltar nadando. Vida de ghost. Obrigado. 1, 2, 1, 2, 3, 4.